Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter Rise. Galera, eu tô aqui novamente com esse set bacana de bonito, né? É o set do Bichateng que a gente enfrentou aí na quest passada, no vídeo passado. E eu tô com a Light Bulgan do Great Izuchi, né? É uma Light Bulgan bem bacana, eu gostei dela, principalmente porque ela tem Rapid Fire de Perfuração 1 e Cortante. E eu tô com o set completo do Bichateng. Nele aqui eu tenho Prolongar Item, que prolonga a duração dos efeitos de alguns itens. Eu tenho Resistência a Atordoamento, que reduz a duração do atordoamento. Eu tenho também o Alcance Amplo, que permite que os efeitos de certos itens também afetem aliados próximos. Mais Resistência a Atordoamento, né? Na verdade eu tô com o nível 3, né? Dá pra você ver que tá os 3 níveis acesos ali, né? Mais um nível de Prolongar Item, que também tá no nível 3, né? Poder Máximo nível 1, que aumenta a afinidade se o Vigor ficar cheio por um período de tempo. Isso é bem bacana, porque com essa arma eu costumo ficar com o Vigor bem cheio, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Na verdade eu tô com nível 2 de Atordoamento e nível 2 de Prolongar Item, né? Eu tava visualizando errado, né? Mas tudo bem, tá corrigido aí, pessoal. Vamos lá, vamos partir aí com essa Light Bulgan do Vigor de Zuzi, que é uma Light Bulgan bem bacaninha. Eu gostei mesmo dos tiros dela. Ela não dá um dano tão alto quanto outras, né? Mas mesmo assim, vamos partir pras Quests de 4 Estrelas. Vamos fazer o primeiro bicho de 4 Estrelas, que é o Somnakanf. Né? Um bicho novo aí. Então a gente vai ver aquela apresentaçãozinha bacana, né? Ah, não vou organizar o zíder porque eu já organizei antes e eu tô com a gun e eu não... Opa, já comi também? Meu Deus, então infelizmente a gente vai ficar sem dar um alô pra minha amiga aqui, ó. Tá bom, tá bom isso daí. Vamos embora lá, pessoal. Vamos atrás do Somnakanf. Eu tava organizando aqui pra começar e eu não... Realmente eu não lembrei que eu tinha comido, né? É que alguns itens eu tive que pegar pra finalizar o set e eu fui no Raonline, né? Só pra pegar o item e acabei comendo lá no Raonline. Realmente eu não lembrei que eu tinha comido. Tô, eu não lembrei que eu tinha comido. Tô, eu tô comido. Tô, eu tô comido. E aí, galera, essa ideia é sirene soporífica, né? Um nome bem diferenciado, mas esse monstro é baseado nas sereias, né? Acreditem ou não, mas é que elas são as sereias, no caso do folclore japonês, né? Elas são diferentes das sereias que nós conhecemos, né? Ela tem essa aparência mais monstruosa, né? Digamos assim. Vamos dar uma olhada para os nossos amiguinhos aqui. Tá bom. Ela tá lá para o outro lado, lá em cima, já tá aparecendo no mapa, né? Então vamos lá caçar a Somnacanf. Eita, ah tá. Eu vi o bicho ali, tomei um susto. Achei que já era um outro monstro grande aí no mapa querendo me pegar ali. Opa, vamos pegar aqui uma defesinha. Tem mais uns amigos ali, ó. Vou pegar esse caminho aqui para... Tá bom, pode ir. Vamos seguir em frente aqui que a gente vai sair justamente onde ela tá. Já vou começar soltando um pouquinho de veneno ali na Somnacanf, né? Aí, ó. A sereia. Vocês viram que na apresentação dela fala que ela... Fala que eu sou verde. Fala que ela solta uma melodia, né? Pra enganar os outros. Tá calma nessa hora. A gente vai fazer o seguinte. É lá em divulgar a gente vai ter que usar a estratégia do monstro se bater, né? Exatamente. Pegou poison. Acho que já pegou, né? Já pegou, já atiro logo. Vamos pegar a Jaws aqui. Certo. Tá calma nessa hora. Isso aí vai fazer eu dormir, né? Mas eu não quero tomar isso aí, não. Acho que mais um eu vou estourar ela, hein? Ela, ele, não sei exatamente o que é esse bicho, né? Vamos ver. Beleza. Aí, passar aquela estratégia lá, mano. Já coloco aqui, ó. Vamos dar tapa nele. Beleza. Até porque você dá stun no bicho, né? Dessa forma. Também, né? Ai! E dá um dano bom. Ela tem um alcance bem grande. Eu vou ter que tomar cuidado com o ataque dela aí. Então, vamos lá. Ficou calei na cabeça. Não, não. Agora eu errei, né? Ó, estourou lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o poison pegar de novo. Eu acho que não pega de novo, não, mas... Acabou que a gente começa a usar o Rapid Fire, a luta fica um pouquinho mais interessante. Ah, não. Errei um aí que não pega mesmo. Vamos ver. Dois tiros, eu não quero errar. Não, mas não pegou. Tá, o cortante, ele é Rapid Fire, né? Olha lá, ele dá um dano bom e ela saiu fora. Ela, ele, não sei, né? Eu acho que é ela, porque se é baseado em sereia, né? Eu acho que o monstro é... É a Somina Kampf, né? Eu acredito. Vamos lá, galera. Preciso plantar as bombinhas pra ela se bater, né? Vou colocar aqui, ó. A gente deixa... Ó lá, gira e toma a explosão. Exatamente. Vou atirar aqui no rabo. Ó, belo dano, hein? Fica calma nessa hora. Ó, o ataque é muito amplo esse ataque dele. Olha aí, ó. Tirou uma bela vida agora, hein? Fica calma. Tem que tomar cuidado que ela vai... Ela vai querer me... É, exatamente. Ó lá. Ah, meu Deus. Nossa, o mapa todo. É por isso que a Quest da Energético mais adianta de nada, né? Porque o bicho já vem de combar. A Quest da Energético pode te ajudar e te trola. Porque o bicho já vem arrebentando, já. Tá, de novo, mano. Me larga, me larga. Sai daqui. Ai, ainda bem que... Eu esqueci desse golpe. Ainda bem que eu tava me distanciando dela. Beleza. Não, 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 não. Tá. Esse daí ele vai um pouquinho mais próximo, né? Então, deixa ele passar. Ah, o dela tá boiando ali, ó. Aproveitar. Vamos lá. Tá tomando um bom dano. Vamos cuidar desse ataque aqui, é muito perigoso. Beleza. Deixa eu ver se na... Quanto que dá... Ai, meu Deus. Nossa senhora. Agora ele não me pegou. Pegou nada, não. Pegou nada, não. Peraí que... Ah, tá. Isso aqui ele tira debuff, né? Acho que o meu gatinho que deve ter soltado ali. Opa, perfurante? Ó, agora é rapidify de perfurante. Olha aqui, regaço. Lembra que a cordante acabou? Eu queria ver o quanto que tirava... Eu acho que ela deve estar indo embora já, né? Pra mudar de mapa. Mas eu vou colocar umas armadilhas aqui. A gente atira bem no meio, ó. Pra não explodir as armadilhas. E deixar ela vir se matar. Vamos lá. Tô dando vários críticos ali na cabeça, hein? Ela tá tentando soltar alguma coisa, mas não tá saindo pra ela. Falei que ela já devia estar indo pra ir embora? Vamos lá. Vamos com uma bomba aqui. Vamos seguir ela. Plantar aquela armadilha. Só esperar ela parar, né? Porque ela vai bem longe. Opa. Vou falar com meus amigos aqui. Beleza. Vamos plantar aqui. Tá calma nessa hora. Olha ela vindo aí. Não, não quero conversa não. Eu vou atirar aquele noido aqui. Olha. Teve um ali que tirou 22. Ou foi duas vezes dois lado a lado e apareceu 22? Nossa senhora, que arregaço. Nossa senhora, que arregaço. O tiro já tá acabando também, né? Ela não vai querer vir pra perto, né? Então eu vou ficar usando perfurante de longe mesmo, né? Vim que já tá acabando. Opa, errei feio agora. Beleza. Acabou. Vamos voltar pra normal. Tá, agora vai ser um pouquinho complicado eu chegar perto, porque ela querendo me colocar pra dormir, né? Meu, o que esse bicho tá fazendo? Ela solta uma flash bomb, né? Tá aí, galera. Já está fraca, já. Ih! Eu vou bater ela na parede e vou bater no bicho. Eu acho que aqui ela é finalizada, hein? Então vamos bater ela aqui. Beleza, a gente bate ela na parede de novo. Agora a gente vai e bate ela no bicho. Cadê o bicho? Beleza, a gente sai dela. Vamos montar no bicho e vamos finalizar ela, eu acredito. Porque ela já tá fraca. Vocês podem ver aqui ali no símbolo dela. Já tem... Já está azul no símbolo dela. Será que é mais uma que vai ser finalizada por Pokémon? Por Brigade Pokémon? Beleza. Vamos ver se o bug finaliza a Summona Camp aqui. Coloca aí, Sleep é comigo mesmo. Não vem com o seu Sleep fraco pra cá, não. Não, não finalizou não. Ela dormiu. Ah, ela dormiu. Ah, ela dormiu, gente. É, vamos fazer ela dormir. Aêêê! Ela dormiu pra sempre agora Grit Bag veio e falou, mano Você vem na nova geração, tá vendo Querendo meu território aqui Aqui sou eu que domino, né As terras gélidas é comigo Eu não quero ser aqui não Tá aí, galera, somos na Khanf caçada, né É um bicho bem interessante, né Mas você tem que tomar bastante cuidado com o Poison Se você não levar energético Você acaba sendo colocado pra dormir ali várias vezes, né? É um bloco complicado aí. Essa Light Ball Gun aqui do Izuchi, mesmo sendo o primeiro bicho que eu cassei, é uma Light Ball Gun bem bacana, né? Ela tem aí o perfuração, eu não tirei tanto dano assim, mas mesmo assim ajuda bastante, né? Vocês veem que ele fica de longe, ele fica dando vários danos de 2 ali, é insano, né? O Rapid Fire dela. Sem contar que o cortante também de Rapid Fire ajuda bastante aí nessa caçada, né? Se dá um tiro focado, se você acertou, depois ele dá vários danos, né? Então compensa bastante aí essa Light Ball Gun pra quem tá começando. E é uma do Great Izuchi, né? Ela é muito boa. Aí, pegamos bastante item até. Beleza, vamos lá. Nossa, olha essa print, mano. Essa print aqui é mais uma que eu vou postar. Muito boa, muito boa. Só explosão ali, não dá pra ver nada. Tá aí, finalizamos a Somna Kampf, foi a primeira caçada de 4 estrelas, né? Esse monstro baseado numa sereia, né? Feio que só o cão, mas tudo bem. Beleza. Arco Queso 2, tipo de material necessário obtido. Ah, eu coloquei o arco do Queso ali, ó, e ele obtiu os materiais aí de alguma forma, né? Mas é isso, galera. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada Somna Kampf. E nos vemos aí no próximo episódio. Falou, hunters! Fui!